Ô Glauber, um episódio que houve essa semana e que chamou muito a atenção foi esse depoimento dos militares, né, de ontem, a Polícia Federal, sobre o 8 de janeiro, né, aquela intentona que a gente teve, tentativas de intentona que a gente teve lá em Brasília, como é que você vê esse depoimento dos militares, como é que ele se coloca no contexto da política nacional, da influência das Forças Armadas na política, ô Glauber, e nesse golpismo que se estabeleceu a partir da gestão Bolsonaro? Oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, evidentemente, foram cúmplices do conjunto das iniciativas golpistas tocadas pelo governo do genocida, e tem que ser devidamente enquadrados por isso. O Muxo começa muito mal no Ministério da Defesa, quando inclusive minimizou o que eram os acampamentos golpistas, e nós, inclusive, defendemos a sua saída do Ministério da Defesa, com o combo daquilo que ele representava, que era uma moderação que não cabia. Lula agiu corretamente, quando depois do dia 8 de janeiro, trocou o comandante do exército. Por quê? Porque, até então, os comandantes das Forças Armadas tinham tomado posse, antes mesmo do dia 1º de janeiro, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, levando em conta um princípio de antiguidade, como se a presença naquela posição tivesse um caráter meritocrático, coisa nenhuma. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República. É ele quem comanda a tropa em última análise. E aí, quem vai assumir o comando das forças, e nesse caso do exército, tem que responder de maneira subordinada e hierarquicamente ao presidente da República. Então, fez correto Lula no movimento de troca do comando do exército. E nós temos que procurar a responsabilização desses oficiais que foram cúmplices do golpismo. E, ao mesmo tempo, fazer um movimento onde você consiga interferir no programa de formação das Forças Armadas brasileiras. Eu, por exemplo, de maneira cotidiana, procuro interrupção, principalmente com praças das Forças Armadas. Apresentei, na última semana, um requerimento para que seja discutida a legislação que garantiu privilégios a oficiais e que deixou pelo caminho praças pelo próprio governo de Jair Bolsonaro. Praças são mais de 80% das Forças Armadas e eles consideram, em boa parte, Bolsonaro um traidor. A esquerda tem que fazer essa disputa. E eu estabeleci uma interrupção exatamente com esse campo, que tem a expectativa de ver as injustiças que foram perpetradas por Jair Bolsonaro serem corrigidas. E aí, não tem alternativa. Enquadramento dos oficiais cúmplices e disputa por uma outra orientação programática. Pra isso, a gente tem que botar a mão na massa, colocar os ouvidos pra funcionarem e ter extrema sensibilidade pro estabelecimento de um diálogo prioritariamente com aqueles que foram deixados pelo caminho pelo senhor Jair Bolsonaro, mais especificamente à base das Forças Armadas, praças que precisam ser por nós, ouvidos, disputados com a outra formação.